Gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Simone e você está no canal Mimos da Se Seja Muito Bem-Vindos. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço aquelas caixinhas de rolinho, tá? Então, vamos aos materiais. Você vai precisar de dois CDs, tá? Para base, eu uso dois. Eu colei um em cima do outro, tem dois aqui, ó, tá? Vai precisar de um CD para tampa, eu já revesti com EVA, tá? Você vai precisar de dez faixas de trinta e dois centímetros de largura por cinco centímetros de altura, tá? Vai precisar de dez faixas. Vai precisar também de apliques, né? Com a palavra mãe, te amo, tá? Eu copiei no Word, depois eu passei para o papel e depois para o EVA, tá? Cola instantânea. Vou precisar de duas faixas de EVA, vou usar aqui essa faixa dourada, tá? A largura é a volta toda da caixa e a altura aqui é dois centímetros aqui de altura e a largura é a volta da caixa. Para a tampa é dois centímetros e meio a três centímetros de altura pela volta toda da caixa, tá? Então vamos lá montar. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é revestir o CD, né? Revestir o CD, essa aqui é a parte de baixo, eu uso dois CDs para ficar mais firme, tá? Para quem não sabe revestir, é só passar cola em volta aqui e aqui no meio, ó, e guardar no EVA. Sem muita complicação. E recortar o excesso. Super simples. Já foi um lado, agora o outro. Eu estou usando três cores de EVA, estou usando vermelho liso, rosa bebê liso, vermelho de glitter e o dourado de glitter, tá? Mas aí você usa a cor que você tiver na sua casa ou da sua preferência, tá? Agora é só cortar o excesso. Prontinho. Uma base com dois CDs e uma base com um CD, tá? Vamos reservar e vamos montar os rolinhos agora, porque tem muita gente que tem dúvida. Você vai pegar aqui a sua faixa de 32 cm por 5 cm, vai dobrar o meio, vai vincar aqui, ó. Eu vou marcar para vocês. Vincou? Abre aqui e marca o meio com o lápis de levinho. Ó. Não sei se dá para vocês verem. Você vai passar cola aqui no meio, onde você marcou, e vai passar cola aqui, ó. Na beiradinha. Deita ela para frente assim e começa a enrolar. Enrola, cola a pontinha para não ficar buraco no rolinho. E vai enrolar até chegar lá naquela marcação onde a gente passou cola, tá? Ó. Ajeitando. Chegou aqui, ó. Na marcação. Ó. Colou. Tá? Ele tá assim, né? Em pé. Aí você vai fazer o quê? Você vai deitar o rolinho para baixo, tá? E vai começar outro rolinho aqui, ó. Tá bom? Ó. Tá assim para você, assim. Você vai deitar para baixo. E virar a ponta para frente. Assim. Vai passar cola aqui. Prender a pontinha. Ó. E seguir rolando até lá no fim. Ó. Ajeitando sempre para o miolinho ficar para dentro. Ó. Ó. Ajeitando sempre. Vai passar cola aqui, ó. Para unir os dois. Essa é a maneira mais fácil, porque você já vai estar dois rolinhos de uma vez só. Ó. E cola. Ó. Ficou pronto. Vou fazer mais um, tá? Mesmo processo. Marca o meio. Passa cola no meio. Cola na pontinha. E vem rolando. Ó. Cola a ponta. E vem rolando. Tá? Apertando para ficar bem fechadinho. Ó. Tela na marcação. Ó. Ajeitando aqui. Para o meio ficar lá dentro. Ó. Tá? Segredo. Vira para baixo. Vira a frente para você. E faz outro rolinho. Não tem segredo, gente. Eu vou estar usando dez parzinhos de rolinho para essa caixinha, tá? Ó. Enrola. Até chegar lá no fim. Ajeita aqui. Opa, desenrolou. Ó. Aqui. Passa cola aqui no finzinho, ó. E gruda os dois. Prontinho, gente. Tô com os meus parzinhos. Todos aqui, ó. Ó. Todos prontinhos já. Eu fiz dez parzinhos de rolinho, tá? Dez parzinhos. Agora a gente vai começar a montar. Pega a sua base com dois CDs. Posiciona ela assim. Escolhe um lado mais bonitinho que fique para cima. Tá? Eu vou deixar isso para cima. Passa a cola aqui, ó. Aqui, no meio. E cola assim. Ó. Ó. Ele para dentro. Opa. Cola ele para dentro. Dá uma apertadinha. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar todo para dentro. Ó. Mais um. Escolhe um lado bonitinho. Passa cola. E aqui, ó. Desse lado aqui, você já vai passar um fiozinho de cola bem aqui para grudar os dois já. Ó. E gruda. Aqui, ó. Um do ladinho do outro. Bem grudadinho, tá? Vai ficar bem fechadinho. Ó. Ficou assim, ó. Para dentro, tá vendo? Mais um. Você vai fazer isso até fechar toda a sua, a sua caixinha. Ó. Isso aqui você pode fazer para dar de presente, para o dia das mães, dia dos namorados, por sabonete, por bombom. Então, tá? Aí, agora, daqui a pouco eu volto com ele todo preenchido, tá? Estou no último. Sobrou dois rolinhos, tá? Eu fiz um a mais. Então, você vai gastar nove rolinhos. E um dos rolinhos você separa. E mais um rolinho, tá? Então, vamos lá. Vou colar o último. Ó. Passa cola aqui. Uma emenda. E aqui do outro lado. E aqui embaixo. E vai fazer a última colagem, tá? Ó. Posiciona. E gruda. Ó. Junta tudo, ó. Passa cola aqui. E gruda. Prontinho. Prontinho. Ó. Agora, aqui nessas meinhas, eu vou estar colocando essas estrelinhas aqui, ó. Dourada. Mas você pode estar colocando meia pérola, coraçãozinho, tá? Aí, a decoração é por sua conta. Ó. Eu só tenho dois cortadores só, gente. É esse e um de bolinha. Que são os que eu mais uso. E também porque o preço é meio caro, né? Desses cortadores. Ó. Com o ano. Pra dar um acabamento legal. Ó. Gente, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aí, tá? Se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos aí nos grupos. Ou no seu Face mesmo. Tá? Que ajuda bastante o canal, o crescimento do canal, tá? Ó. Gente, essa caixinha você pode usar ela o ano todo. Pra dar de aniversário, de lembrancinha. Pra vender como porta-sabonete, porta-joia. É uma peça coringa essa daqui, viu? E super fácil de fazer. Ó. Colei todas as estrelinhas. Agora eu vou colar aqui na borda, pra fazer um acabamento. A faixinha de EVA de um centímetro e meio de altura, tá? Eu vou colar aqui, ó. Na volta todinha dela, tá? É uma peça muito fácil de fazer. Até mesmo quem tá iniciando nos trabalhos em EVA, consegue fazer tranquilamente. Ó. Passa cola aqui, não ceder. Ó. E vai colando. E volta. Pressionando pra grudar bem, não ficar buracos. Tá? Muito tranquila de fazer. Não precisa de molde. Só medidas. E lembrando que também você pode fazer rolinhos maiores, menores. Mais grosso, mais fino. Depende da peça que você for fazer, tá? Você pode fazer de coração. Caixinha de coração é o mesmo preço da redonda. Só que as bases vão ser de coração, né? Vai ser no formato de coração. Mas a colagem é a mesma coisa. Ó. Vai colando. Você pode fazer a cor que você quiser. Por pérolas, fitas. Ó. Já cheguei aqui no... No finzinho. Vou cortar o... O excesso. Vou colar aqui. Agora uma estrelinha de acabamento aqui. Uma aqui embaixo. Aqui embaixo. E outra aqui. Ó. Essa parte da caixinha já tá pronta, pessoal. Agora vamos pra tampa. Se você for fazer uma cestinha, a cestinha já tá pronta. Aí você pode deixar assim. Ou colocar uma alcinha. E já tá pronta. Tá? Se você for fazer uma cestinha. Mas no caso aqui, a gente já vai fazer uma caixinha, tá? Então agora vamos reservar essa parte e vamos pra tampa. Ó. Essa aqui é um CD só que a gente acabou, tá? Agora a gente vai pegar a nossa faixa de dois centímetros e meio a três centímetros, tá? Essa aqui tá com três centímetros. Eu vou tirar um pouco. Porque senão vai tirar... Senão não dá pra ver os rolinhos. É legal da caixa de deixar os rolinhos à mostra, né? Ó. Revelei certinho. Agora vamos colar a faixa na borda. Do CD. Tá? Também não tem segredo, gente. E aí você deve estar se perguntando. Ué, mas a tampa tem a mesma medida da base? Como assim? Porque vocês prestaram atenção que a gente colou os rolinhos pra dentro? Então a parte de baixo automaticamente vai ficar melhor. Né? Quando a gente faz uma caixinha normal, né? De avião ou de papelão. Então a gente cola as laterais pro lado de fora. Igual a tampa, né? Só no caso do rolinho ela vai pra dentro. Então você pode usar os dois CDs. Como medida de base e de tampa tranquilamente. Sem medo de sair com medidas diferentes. Bem legal, né gente? Eu fiz o ano passado no dia das mães, tá? Vendi super bem essas caixinhas com sabonetinho. Tá? Lembrando que eu já dei uma receita nova de sabonetinho. Tem duas receitas aqui no canal. Tem a de sabonete febo. E tem a receita nova que eu ensinei pra vocês que rende bastante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês tá olhando, tá? Ó. Prontinho. Já acabamos a tampa, pessoal. Vamos colar um acabamentozinho aqui. Ó. Um acabamentozinho aqui. Na mesma cor do EVA. Ó. Prontinho. Agora vamos encaixar a tampa pra vocês verem. Do que que eu tô falando. Ó. Aí, ó. Vocês tão vendo? Que legal. Porque aqui, ó. O rolinho é colado pra dentro do CD. Então a caixinha já fica no tamanho certo da tampa. Super legal, né? Ó. Se você quiser fazer uma caixinha simples, pronto. Tá pronta. Essa parte tá pronta. Mas no caso, eu vou colocar o letreiro aqui escrito Mãe, eu te amo. Tá? Eu vou deixar esse letreiro lá na minha página no Facebook pra vocês. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aí vocês vão lá, imprime e passa pro EVA. Ó, pessoal. Quando você for passar esse letreiro pro EVA de glitter. Você vai copiar ele espelhado na parte de trás. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá o EVA de glitter aqui, né? Você vai virar o EVA do avesso. Ó, tá a palavra ama aqui, ó. Né? Você vai espelhar ela. Você vai colocá-la ao contrário. Vai riscar no EVA de glitter. Que aí quando você virar o glitter pra frente. O glitter vai tá no lugar certinho, tá? Porque se você colocar do lado avesso normal, vai sair ao contrário. Tá? Então, vamos posicionar aqui. Ó, a palavra mãe. Tudo cortado na tesoura, viu, pessoal? Eu não tenho faca de corte dessas palavras, não. Às vezes a pessoa pensa que não dá pra fazer porque não tem faca de corte, mas dá sim, tá? Perfeitamente. Ó. Mãe, eu te amo. Tá? E depois a gente coloca mais uns detalhezinhos, né? Então, vamos lá. Vamos começar a colar. Sempre posiciona a palavra antes de sair colando, tá, pessoal? Pra não ter erro. Ó. Passa, cola. Você pode estar colando flores em cima também da tampa. Tá? Super rápido. Ó. Ok. Ok. So. Agora aqui Eu vou pegar As bolinhas Eu vou colocar aqui 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 Você pode fazer de uma cor só Tá pessoal Aqui eu gosto de fazer bem colorido Ó Esse aqui eu corto com cortador Furador Furador simples Furador que eu uso esse aqui pessoal Só que normalmente Eles não entram EVA aqui O que eu vou pedir pro meu marido fazer Quando eu comprei ele Eu comprei pra furar EVA Ele não furava, não entrava Aí meu marido enfiou uma chave aqui E abriu Tá Aí um lado ficou mais estreito Que entra o EVA fino E o outro lado ficou mais largo Que entra o EVA de glitter Eu vou mostrar pra vocês Ó Aqui O lado mais estreito Ó Tá vendo Tá vendo Vai sair perfeitamente Tá Quando você comprar um furador desse Não joga fora Nem devolve não É só você enfiar a chave aqui E abrir Tá Pra cima Pessoal Pessoal A nossa caixinha Já está pronta Olha que coisa mais linda Ó Mãe te amo Tá Em três cores Tá Ó Quando você abrir dentro Vai ficar rosinha Eu vou colocar sabonetinho Nessa cor aqui Por isso que eu fiz essa cor Que eu vou pegar pra vocês verem Aí Eu vou colocar Sabonetinho Ó Eu já fiz sabonetinho aqui Ó Aqui no canal Ó Vou colocar um sabonetinho De borboleta Vou colocar Dois sabonetinhos de borboleta Um mais claro Um mais escuro Assim Deixa eu colocar Peraí Vou colocar um redondo Mais um redondinho aqui De borboleta Mais um de borboleta Aqui Assim Vou ver se eu consigo colocar uns Outro de borboleta Aqui Ó De coraçãozinho Vou pôr dois Deixa eu ver se tem branco ainda Dois brancos Ó Ó Deu dez sabonetinhos aqui dentro Pessoal Ó Aí é só fechar Essa caixinha Pôr no saquinho No celofano Passar um laço E tá pronta Uma lembrancinha Pro dia das mães Você pode tá vendendo ela De acordo com O valor que você pagou No material Bom Bom se você não quiser fazer Ela com glitter Você pode fazer Com EVA normal E só fazer Só os letreros Em glitter Tá Que aí você Economiza no material Tá pessoal Olha Ano passado Eu vendi as minhas A 15 reais Esse ano Esse ano Eu vou vender Mais ou menos A 17 A 18 reais Porque o material Subiu né Mas aí depende O lugar que você mora Se você mora Num lugar onde O material é mais barato Você pode baixar Um pouquinho Aí é de cada um Tá Olha que coisa linda Que ficou Ficou muito bonitinho Tá E aqui dentro Pessoal Você pode tá colocando O seu cartãozinho Tá Dentro da caixinha Você pode pôr O seu cartãozinho Uma taguizinha Pra fazer A sua propaganda Ó Tá Você pode tá Põendo aqui dentro Ó Aí a pessoa vai abrir Já vai pegar o cartãozinho E guardar Pra quando precisar De algum artesanato seu E já vai ganhar Um presentinho Ficou muito bonitinho Né gente Pessoal Se você gostou Desse vídeo Dessa nossa super aula Deixa o seu curtir Aí o seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra não perder Nenhuma novidade E lembrando Que mesmo que você Seja inscrito no canal Você tem que curtir o vídeo Porque senão O YouTube Não manda notificação Pra você Dos novos vídeos Tá Então essa é a nossa Super aula de hoje Tá pessoal Até a próxima aula Tchau Tchau